Estamos aqui na Armando Mendonça, onde vamos apresentar a luta de Atila, do Muay Thai, e Joe, do Kung Fu. Atila vai ajeitar a cueca. Agora, porrada no Wing! Vai, Atila do Muay Thai, pegou o Joe, de jeito. Vai Joe, tenta se... A luta está emocionante. Ai, Atila está levando golpes agora. Joe segurou Atila pela costela. Ele vai jogar ele na costa de espinhas e aí se seguraram. Vai, tente soltá-lo. Golpe baixo. Golpe baixo! E o vencedor é? Já não acabou, ele bateu aqui no pône. É, tivemos um golpe baixo, meus amigos. Joe está ali, coçando o pé e o fachado. O que é round? E aí, recomeça o round! Pode bater no outro ai, né? Toca a luta! Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. E eles se pegam de novo Átila está sofrendo para manter a posição Não tem dó Vai Átila Eu não quero puxar Essa loucura Cuidado com a raseira dos espinhos fatais em Vinenhunders Tátila do Muay Thai está em posição desvantajosa Desistiu Quem desiste? Ele desistiu Acabou E a torcida vai ao delírio